Parabenizando a equipe de Bocaiúva, a comissora doutor Télez, que tem realizado um serviço de excelência no controle da criminalidade violenta. Hoje ele vai apresentar aqui mais um caso elucidado de investigação de crime doloso contra a vida. E essa tem sido a realidade da Polícia Civil, que tem cada vez mais melhorado a taxa de elucidação dos crimes violentos, principalmente dos crimes de homicídio consumados, isso demonstra a preocupação que o Polícia Civil tem com cuidado com a vida de todos.